Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Bernan e bem-vindos ao canal OUULD GAMERS! Hey galera, vamos lá com mais uma bateria de testes aqui do novo Forza Moto Sport galera! Não sei se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento, eu consegui acessar ele um pouco antes do lançamento oficial, mas não porque eu comprei a versão melhor, mas porque eu fiz aquele esquema na Nova Zelândia que todo mundo conhece, mas chega de enrolação galera, vamos dar uma olhada aqui nas configurações, vamos fazer aquele teste que vocês gostam, tá no modo desempenho e tem o modo visual, o modo visual maximiza a qualidade do visual na pista em 30 quadros por segundo, o desempenho que é o recomendado prioriza 60 quadros por segundo de desempenho na pista, ou seja, o visual ele vai tentar manter 2K que seria 1440p, já estamos no desempenho, então vamos nele começar aqui galera, vamos fazer uma corridinha ali velho aqui, cara esse jogo, eu não estou conseguindo largar esse jogo, eu estava preso no Assassin's Creed Mirrors, mas cara, isso aqui é muito bom velho. Garantimos acesso ilimitado a maior coleção de carros do mundo e as melhores pistas de corrida, defina suas regras de corrida, ou corra sem regras, mas é melhor apertar os cintos, a ação vai ser intensa. Olha, até na dublagem o pessoal capricha, né cara, muito legal isso. Vamos nessa aqui mesmo, só para pegar uma corridinha legal. Eu ganhei esse Porsche aqui galera, não sei se todo mundo vai receber ele, eu sei porque eu jogava o Forza, se alguém puder me explicar aí porque que eu já recebi ele também, aquele primeiro Civic que eu comprei porque eu sou apaixonado por Honda Civic desde Veloz Furios 1. Corrida de circuito tá aceitado, vambora. Opa, pera aí, dá para... Bom, eu vou deixar o clima aleatório, tá? É, vambora. Mesmo que mude o clima, o que vale para a gente é ver os... Esse vídeo tá sendo renderizado a 2K, tá galera? Olha, tá uma neblina, agora a neblina não tinha visto ainda nem chuva. Eu não vou fazer a corrida inteira, tá galera? Vou fazer só uma volta, depois a gente volta e faz. O consulto recentemente atualizado aqui em Silverstone foi projetado para resistir às cargas laterais extremas que ocorrem durante as frenagens intensas e curvas rápidas. A aderência não será um problema. Vou colocar o nível 3 aqui, que é o que eu tô mais ou menos correndo agora. O resto já é um pouco mais difícil, galera. Tem que ser mais pilotão mesmo. Tá, eu tô com o Porsche, não corri com ele ainda, eu tava sempre correndo com o meu Civic. Vamos lá, vamos ver qual é que é. Chega de desculpas, né? Aí eu dou mais ou menos uma volta, galera. A gente vai voltar e vou fazer com o modo visual, pra gente ver se dá muita diferença. Olha, torzão do bicho, moleque. Isso porque eu não gosto de Porsche, hein, cara. Olha, vários Porsche clone do meu. Que sacanagem. Ah, ele é bem mais soltinho, cara. Meu Civic é mais pesadão. Ô, louco, bicho, o que é isso? Acertou! Galera, que eu sei que tá com uma neblina aqui, aí muitos vão reclamar, falar assim... Ah, que freada louca, velho. Mas você tá gravando aí no... é horrível gravar e falar. Você tá gravando aí no meio da neblina, então tá expandindo todo o cenário. Realmente, vocês têm razão. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vamos sair. E aí não tá dando pra ver o cenário? O que que adianta? Aí fica fácil rodar 60, né? Sempre tem um doido que vem e fala essas coisas, então vamos lá. Vamos com o Porsche mesmo. Ó, layout da pista aleatório. Clima? Não. Vamos colocar... Variável, pode ser? Olha, neblina e regola. Cara, tá muito legal isso aqui. Olha! Garocho, viscancho, moderado, temporal, tempestade e rádios. Nossa, que louco, cara. E tempestade. Ó, vamos deixar no solzinho, então. O ruim é que vai todo mundo correr... Ah, mas tá aí tudo bem, cara. É só... Ah, mesmo. Depois vocês veem o outro vídeo que eu tenho aí das primeiras impressões, dá pra ver o jogo numa boa. Tá sem cortes no load, viu, galera? Pra você ver ele rodando mesmo no Series S. Essa curta de Laguna não recebe uma grande corrida desde 1987. Nossa, é Laguna Seca? Eita, cara. Olha a filha de Porsche aqui. É Laguna Seca mesmo. Nossa, cara, anos, hein, que eu não corria nela. Bom, desde o Motorsport 7. Vamos ver como que ela tá agora. Deve estar desafiante igual era, né? Esse bicho é o mais difícil de frenhar. Galera, sabe uma coisa que eu achei legal aqui também? Você vai no direcional digital de esquerda, põe pra esquerda... Olha, pra cima, hein? Não, não aparecem aqui as estatísticas. Tá, vão aparecer as estatísticas, até a força G aparecer. Ah, aqui, ó. É pra baixo, no direcional digital. Se você ficar olhando, você vai bater o carro. Ai, essa curva da morte aqui. Cara, toda vez eu faço isso nela. Opa! Olha que legal, ó. Você vai mudando as estatísticas do carro. Muito legal, cara. Meu, isso. Olha a força G aqui. Sensacional. Olha isso, cara. Como ela empurra. Se você faltou nas aulas de física da escola, você não vai estar entendendo nada disso aqui, né? Ó, desgaste. Aqui não tá com desgaste. Cara, ó. Você é louco, velho. Chega. Galera, acabei dando a primeira volta. Você tá vendo, né? Que tá, ó. 60 quadros lisinho, como o Forza costuma entregar mesmo. Vamos, então, mudar pro modo gráfico. Acho que dá pra fazer a mesma gravação sem precisar fazer cortes. Que aí dificulta aqui, porque eu gravo áudio separado. Vamos ver aqui. Porta. Aqui. Nossa, o que que eu mexi aqui, cara? Não. Putz, eu caguei tudo aqui. Peraí, galera. Vou fazer um corte aqui. Pronto, pessoal. Voltei aqui. Ele saiu do jogo do nada, né? Vou fazer esse corte rápido aí. Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Ó, o vídeo está no visual agora, tá, galera? Então, seria os 2K. Que eu imagino, né? Não é uma analista de bits lá, como eu falei no outro vídeo. Você vai ver melhor. Ele faz uns testes incríveis lá, de comparativos, né? Então, vamos que vamos, meus amigos. Eu vou com o meu Civiqueira. Não vou com o Porsche. Vou com a minha Civiqueira. Ah, clima limpar. Isso já ficou salvo. Legal. Acertar todos. Indianapolis Motor Speedway. É um oval, né? Beleza. Só para a gente ver o gráfico mesmo. Vamos que vamos. Vamos, papai. Vamos ver se está visualizando mesmo. É, melhor. Nossa, a resolução está bem mais alta mesmo, cara. Olha, pelo menos uma TV 4K que eu tenho aqui. Nossa, mas, ó. 30 quadros mata toda a experiência, cara. É, é difícil. Pode ser no trânsito aqui de Santo André, é um rádio pico, mano? Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio. Cê é louco. Cê é louco. Oi, 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 moleque. Que coisa mais linda esse gráfico. Cê é louco. Ó. Ah, quase. Quase. Vamos começar. Cara, é, realmente, o gráfico dá uma melhorada. Não é gritante a melhora, mas dá uma melhorada sim. Mas, cara, sacrificar os 60 quadros, me desculpa. Eu acho que não compensa. Se ele desse um baita de um salto gráfico, aí é que, assim, não vou me meter a engenheiro de hardware, porque eu não sou, mas eu tenho uma certa bagagem na área. Eu sou 25 anos, né? Na área de TI, galera. Especialização em hardware. Então, eu vou te falar uma coisa, assim, pro pessoal que entende mais a linguagem técnica vai sacar. Cara, eu acho que a Microsoft capou demais a GPU do Series S frente ao Series X, né? Ela deu uma capada muito forte ali. E a RAM, eu acho, na minha opinião, eu acho que dava pra ter mantido, sabe? Agora a esperança ia ser aquele novo Series X sem leitor, né? Eu achei que ia ficar entre os dois, né? Mas, infelizmente, não. Ele vai manter o mesmo preço, só que... E vai ser redondinho, né? Não tem mais nem porque eu chamo Xbox. E ele vai... Vai ser redondinho, vai ser mais quadradinho naquela geladeirinha. E só não vai ter o leitor, né? Vai ter uma melhoria de energia também. Mas, assim, vamos ver se vai ter uma versão do Slim do Series S. Acho que não dá, né? Mas uma versão mais turbinadinha do Series S. Acho que não. Que ia ficar uma confusão, né? O Series S Pro... Series S X, né? Sei lá. É estranho, galera. E vocês, o que vocês acham? Comenta aí. Ah, cara, assim, ficou... É que é um circuito fechado que não dá pra ver muito na paisagem. Mas, cara... Não vale a pena sacrificar os 60 FPS, não. Aqui eu vou ser sincero. Ficou feinho até pra eu... Pra tá rodando numa... Em 2K. Puta, sei lá. Eu tô esperando liberar ali na cloud, galera. Pra fazer os testes. Ixi, eu tô mal longe dos caras, né? Eu tô esperando liberar a cloud, que eu tô testando agora como eu tô jogando com a conta Nova Zelândia, né? Pra conseguir acessar 12 horas antes do lançamento oficial aqui no Brasil. E... É o que eu te falo, assim, tipo, vou ver na cloud como que ele vai rodar, né? Provavelmente vai rodar 1080, 60 e vai ter os Ray Tracing. Aí a gente vai ver alguma diferença. Mas, sinceramente, se você tem um Xbox Series S, galera, joga pelo... Joga pelo performance. É pelo menos o que eu recomendo, né, cara? Porque, nossa, 30 quadros, jogo de luta, FPS, corrida, mata, velho. Mas, então, é isso aí, meus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers! Tchau, tchau.